E aí pessoal tudo bem com vocês vou continuar exatamente daqui a gente parou tá eu acho que vou ganhar um pouco eu tento ganhar um pouco de dinheiro agora né a gente tá até é um pouco meio pobre que eu gastei quase o meu dinheiro e tem umas medicinas mas o dinheiro do mundo mal bem gente eu quero ficar meio meio desci Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, eu de novo, você de novo aqui? Tchau, eu de novo aqui. Tchau, eu de novo. Tchau. 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 Agora é só dinheiro, mano. Acho que tem alguém grandão. Tchau, tchau. 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 O cara diferenciado aqui, é um topo essa porra. Antes de continuar, vou voltar e comprar mais, deixa eu ver, dois mil? Vou voltar e comprar... ... 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 caramba 500 de gol e aí 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 o que só que eu treinei e aí 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 ó esse negócio do ano o様 é isso Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho que vai colocar o leite. Isso é muito raro, mesmo assim. Bem, se você insistir. Bom, eu comprei quase tudo por aí. Só a espada, pô. Já vestiu aqui, deixa eu ver. Também já vestiu. A noite ficou certinho. Deixa eu só implantar aqui. E agora, será que eu vou pegar outro? Vou pegar outro, hein? Bom, vou salvar aqui. Terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aqui o like para ajudar. Muito obrigado, falou, até a próxima. É nóis!